Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal, hein, galera? É inacreditável, mas eu tô aqui no Brasil e eu tô numa garagem que é simplesmente... Nível máximo. Nível máximo. Absurda. Na minha percepção, a mais exclusiva que tem no Brasil. Que tá aqui pro meu lado esquerdo, o que tem fora dessa garagem, é simplesmente surreal. Em Mônaco se destaca, quanto mais aqui no Brasil. E no vídeo de hoje eu quero tá trazendo pra vocês simplesmente... Simplesmente porque eu tenho nada de simples, né? Duas Ferraris 488 Pista. Uma pista pilote, né? Carro completamente tailor-made. E uma 488 Pista Spyder. Absurda, fantástica, também tailor-made. Deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, porque toda essa interação ajuda demais o YouTube. Tá entregando esse vídeo pra uma nova audiência. E com cada vez o canal crescendo mais, eu consigo tá trazendo mais coisa fantástica pra vocês. E o canal tá crescendo, e de verdade eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado pela força. Vamos começar sem mais delongas, porque não sei se vocês já tão vendo que tá aqui do lado. Galera, simplesmente surreal. Então, vamos começar agora basicamente pela Pista Pilote. Então, 488 Pista Pilote. Ela veio em poucas cores, sabe? Então, você teve ela Rosso Corsa, a vermelha, clássico vermelho Ferrari. Teve a preta e teve a prata, né? E, por sua vez, essa daqui é um Blue TDF. Que carro, galera, que carro. Todos os opcionais de carbono já vieram na Pista Pilote. E esse carro aqui é simplesmente maravilhoso. Olha as rodas desse carro. Parafuso em titânio. Pintado aqui. PPF. Essa daqui, na verdade, já tem o original de fábrica, porque tem o simbolozinho da Ferrari aqui, sabe? Aí esquece que acabou. Número 48. Já começando, vamos falando. 3.9 V8 Biturbo. 720 cavalos. 50 cavalos a mais que uma 488 GTB. E, por sua vez, carro entrou na dieta. Alívio de peso absurdo. 1.385 quilos. Então, um carro extremamente leve. E 720 cavalos. É um verdadeiro monstro. E aqui do lado, vamos lá. Olha essa Pista Spider. Blue America, que é a cor desse carro. Olha isso daqui, galera. É linda. Pensa em um carro que eu jamais imaginei que ia ficar tão bonito. Porque eu quero estar mostrando. Não sei se vocês já estão conseguindo ver o interior. Tem um banco de cada cor. E o mais incrível é que um banco de cada cor funcionou. Ficou perfeito. Ficou maravilhoso, sabe? Que eu até falo com o Júnior, que é o dono desses carros. Se ele tivesse me falado. Cara, vou pedir uma 488 Pista Spider. Um banco de cada cor. Eu ia falar. Pô, Júnior, pensa nisso. Você acha que vai funcionar? Porque eu jamais imaginaria que funcionasse. E ficou simplesmente espetacular. Tudo de carbono também nesse carro. Eu vou estar mostrando aqui dentro. A lista é simplesmente espetacular. Você tem uma faixa cinza. Faixa aqui vermelha. Que maravilhoso. Olha essa configuração, galera. Olha que lindo. Olha o monstro. Deixa eu já abrir. Galera, olha a traseira desse carro. Da pista pilote. Caramba, galera. Difusor inteiro em fibra de carbono. Tudo. O spoiler dela veio todo em fibra de carbono. E só veio na pista pilote. Não foi oferecida na pista normal. Então, não era um opcional que se tinha. Então, algo muito legal, né? Toda a faixa, basicamente, homenageando. A Ferrari de corrida 488 de corrida. Com as cores da Itália. Espetacular. Simplesmente espetacular. Deixa eu abrir o motor pra vocês. E, galera, será que tem um pouquinho de carregador aqui de carro? Porque é difícil conter a emoção nos próximos vídeos que eu vou estar trazendo pra vocês. Porque é tanto, tanta coisa fenomenal. Porque, assim, é muita ansiosidade que eu tô de realmente estar trazendo pra vocês. De estar entrando nos carros. De estar mostrando. Porque pensa em uma coisa, coisa exclusiva que tem aqui. Já falei muito. Me empolguei. Vamos abrir aqui? Deixa eu abrir a pista pilote. Com todo o cuidado aqui. Aqui. Cavalinho aqui. Lindo. Já tava querendo puxar o carregador. Eu já tô querendo fazer besteira. Justamente procurando o problema. Olha aqui. Spoiler lateral em fibra de carbono. Soleira. Exclusivamente feita pra pista pilote Ferrari. Porque a 488 pista pilote, pra você ter pedido uma zero, ela foi destinada somente aos proprietários que fazem parte do time de corrida. Que correm. Que tem carro, realmente. Sabe que tem 488 Challenge. Que tem FXXK. Sabe todos esses carros de corrida do programa, realmente, cliente Ferrari. De pista, sabe? Os clientes de pista que tiveram o privilégio de poder pedir esse carro. Então, é um carro extremamente exclusivo. Uma 488 pista já é extremamente exclusivo. Agora, uma pista pilote é realmente... Nível máximo. Nível máximo. O exclusivo do exclusivo. Então, aqui, realmente, relembrando tudo isso. Deixa eu abrir aqui a tampa de motor. Tá aberto já. Deixa eu encostar a porta do carro. Com todo o cuidado. E vamos aqui, ó. Olha a tampa. Olha o motor desse carro. Olha isso daqui. Fibra de carbono. Inteiro. Inteiro. Literalmente, as laterais. Até a parte ali que conecta. Tá em fibra de carbono. Simplesmente maravilhoso. Consegue ver como o motor tá muito mais baixo, né? Porque, por sua vez, na 458, apesar do chassi, basicamente, ser o mesmo, né? Da 488 e 458, o motor da 458, o meu carro, não sei se vocês já repararam, sabe? Minha 458 é um motor muito mais alto que essa 488, né? Então, o carro tá realmente bem mais baixo pra, justamente, baixar o centro de gravidade que faz toda a diferença. E, galera, esse carro é um verdadeiro monstro. Ele realmente é um monstro. Nós estamos falando em 0 a 100 km por hora. 2.7 segundos. E o mais incrível, o que mais me choca, o 0 a 200 em 7.6 segundos. Que é algo que eu acho muito incrível, é o Polo GTS, que aqui no Brasil é um carro esportivo, considerado com a pegada esportiva. É possível quando não é possível. 0 a 100, nós estamos falando em coisa de 8 segundos e meio, mais ou menos. Por sua vez, esse carro, essa pista aqui, ela já tá a mais de 200 por hora, enquanto o Polo GTS tá chegando em 100. Só pra vocês terem noção, sabe? Da velocidade, do monstro que esse carro é. E, por sua vez, vocês podem ter certeza que eu vou estar trazendo todos esses carros acelerando, colocando na rua aqui do Brasil, usando como se deve, sabe? Com o pró na cabeça, visão do motorista, como eu faço com meus carros. Então, eu espero de verdade que vocês gostem, né? Então, é simplesmente maravilhoso o carro, sabe? Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Olha o que... Olha a iluminação dessa garagem. Olha essa fibra de carbono, sabe? Simplesmente maravilhoso. E o mais incrível, que também desse motor, que vale se falar, é que esse motor, ele compartilha muito mais coisa interna com a 488 Challenge, do que, por sua vez, com a própria 488 GTB. Ele realmente tem todo o sistema de arrefecimento, escapamento desse carro em Inca, né? Que é basicamente o que é usado. A NASA usa em foguete e a Fórmula 1 usa, sabe? Porque resiste a temperatura muito bem, só que é um material extremamente caro. O motor desse carro, você tem biela em titânio, que é algo que, quando nós formos andar com esse carro, vocês vão ver que faz toda a diferença, porque a forma que ele gira, ele gira muito mais rápido, sabe? Ele é um carro que realmente é muito instantâneo, que é absurdo, que num carro de corrida, isso faz toda a diferença. Então, é um monstro, né, galera? Versão semipista da 488 e... Olha isso daqui. Deixa eu mostrar o interior desse carro, porque precisa. Realmente precisa. Olha aqui. Eu já estava começando, mas é que eu me empolgo. Banco, versão semipista. Inteiro em fibra de carbono, só que, por sua vez, vocês já conseguem ver que a fibra de carbono é acetinada. Olha isso daqui. Olha isso, que maravilhoso. Ali, por sua vez, ó, vocês veem que está escrito. Tailor-made exclusivo para o pista pilote e tributo ao carro campeão de 2017 da World Endurance Championship. Então, espetacular. Alcântara, para tudo que é lado aqui atrás. Banco inteiro revestido em alcântara, com o meio aqui. Olha isso daqui. Com as cores da bandeira da Itália, galera. Sabe? Olha esse detalhe. Que fenomenal. Costurado em vermelho. Que monstro. Fibra de carbono aqui. Se tem carro mais raiz, olha isso daqui. Você está vendo todo o chão do carro. Todo o chão, sabe? Você não tem nem carpete, galera. Olha isso daqui. Que maravilhoso. Porta, ó, alcântara, com fibra de carbono inteiro. E você vê que a Ferrari, para o motorista, ela aliviou ainda mais o peso da porta. Você só tem o puxador aqui e você vê que lá para o lado do passageiro já é diferente, ó. Já é um puxador normal. Porque justamente, eu acho, na minha percepção, o cara deve ter falado, pô, o cara vai levar a mulher? A mulher não quer estar puxando isso daqui, né? A mulher dele quer ter um puxador normal. Vamos aliviar só o peso do motorista, que o motorista é maluco. Ele quer alívio de peso, ele quer carro extremo, sabe? Para estar comprando uma 488 pista, né? Então, espetacular, sabe? Deixa eu chegar esse banco aqui até para trás, para entrar, para não ter chance de estragar. Aqui é lateral de jeito nenhum. Vamos entrar, porque não existe forma boa para entrar nesse carro sem estar machucando. Lateral do banco. Olha isso daqui. Olha essa visão. Volante em alcântara. E alcântara aqui na lateral ainda é perfurada. Fibra de carbono, né? O shift light aqui, que é maravilhoso. Galera, carro parado, já estou sorrindo que nem criança. Imagina andando nesse carro. Número 48, vocês viram, tem lá na porta. Está aqui também. Toda fibra de carbono acetinada na parte interna, né? Então, externa, toda brilhosa, a parte interna, toda sem brilho. Olha aqui. Olha o Central Bridge aqui. Que lindo. Simplesmente lindo, remetendo a 458 Speciale, a la Ferrari. Sai da frente que o bicho é brabo. Nível máximo. Quem entendeu, entendeu. Então, continuando aqui. Olha que maravilhoso, galera. Tainel inteiro em alcântara. Couro perfurado. Você tem aqui o detalhe todo vermelho também. Que maravilhoso. Não tem porta-luva. Só os dois cards ali na lateral da porta que você tem para poder colocar porta-treco. E aqui atrás, você tem que... Não dá para ver, mas você tem uma redinha. Vocês vão ter que confiar em mim. Mas olha que lindo. Eu estou querendo realmente estar gravando esse vídeo para vocês quase ao vivo para estar postando, para deixar vocês informados, sabe? Porque... Maravilhoso, galera. Então, aqui, ó. Volante fenomenal. Não tem nem o que falar. Borboleta fixa. Padrão Ferrari. Na coluna de direção. Gigantesca em fibra de carbono acetinada. E olha esse painel aqui. Aceso. Conta giros aqui. Branco. Lindo. Simplesmente fenomenal. Modo de condução. Manetino. Bumpy road. Farol alto. Para ligar e desligar o carro. Esse carro, você já não precisa da chave. Ele é Keyless. Desde a 488. E o mais incrível, ó. Como uma bela obra de arte, ó. Você tem um local aqui no painel, ó. Para você conseguir colocar a chave. Espetacular, né? Ferrari. Realmente com atenção aos detalhes para quem é apaixonado por carro. Simplesmente estúpido de bonito. Maravilhoso. Vamos aqui, ó. Vamos sair do carro com todo cuidado. Porque essa pista pilote é muito exclusiva. Mas olha. Aquele carro ali do lado me apaixonou. E me apaixonou muito pela configuração, sabe? Roda já é diferente. Vocês podem ver o desenho. Todas as pistas foram oferecidas. Coupé com essa roda. E também a roda de carbono. E na pista Spyder, você tinha a opção dessa roda. Basicamente de cinco pontas dupla. Ou a roda de carbono. Parafuso em titânio, né? Em toda a semi-pista Ferrari. E também essa daqui tem até o Senna Caps em fibra de carbono. Pneu Michelin Pilot Sport Cup 2. Mas agora vamos começar. As detalhes que você acaba não vendo rápido. Blue America. Fibra de carbono. Pinstripe vermelho. Olha isso aqui. Olha o detalhe. Sabe? Olha o detalhe do carro. Olha que fenomenal. Parte traseira. O pinstripe todo continua. Carbono inteiro aqui na traseira do carro. Tudo, tudo, tudo. Até a luz de basicamente de neblina traseira. Revestida em fibra de carbono. Galera, um verdadeiro monstro. Mais um monstro aqui. Ih, Spyder, né? Olha aqui. Deixa eu abrir aqui. Olha. Essa daqui, por sua vez, vocês viram que continuou. A fibra de carbono brilhosa na parte de dentro do carro. E olha esse interior. Galera, banco do motorista vermelho. Com um acabamento, basicamente, como se fosse aquele Sportex que veio. Na minha percepção, o primeiro carro da Ferrari que ele fez com esse material foi na 430 Escuderia. Que tinha opção de couro, opção de alcantara e essa opção desse tecido. E aqui é vermelho. Com a costura. Como é tailor-made, é a costura toda quadrada. Que isso daqui não é oferecido como opcional normal. O carro tem que ser tailor-made. Olha esses bancos. Os bancos inteiros em fibra de carbono. Mas, por sua vez, aqui, ó. Fibra de carbono brilhosa. Aí você olha ali no banco do lado. Ele é todo preto. Só que não é já no mesmo tecido. É em alcantara, galera. Olha isso daqui. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Deixa eu entrar aqui no carro pra continuar o festival de detalhes. Volante também. Alcantara. Alcantara perfurada na lateral. 12 horas. Você tem a faixa vermelha, ó. Que vocês viram que lá na frente ele vem. E continua aqui na traseira, ó. Na faixa do carro. Você tem todo o detalhe, sabe? Do pinstripe vermelho vindo aqui no mesmo material do banco do motorista. Painel inteiro em alcantara. O pinstripe até na lateral da borboleta é vermelho, ó. Aí esquece que acabou. Sabe? Que configuração maravilhosa. Teto inteiro em alcantara. Porta ali em fibra de carbono brilhosa. Extintor. Nível máximo. Nível máximo. O detalhe, vermelho aqui em volta no seletor de marcha. Que maravilhoso, né? E a chave. Olha essa chave. Vamos colocar no lugar devido, ó. Isso aqui é bonito demais, galera. Que carro maravilhoso. Quantos giros desse carro aqui, por sua vez, vai ser preto, ó. Preto. O carro acordou. Que local bonito de estar. O mais incrível dessa configuração é que conseguiu pegar um carro semipista. Uma 488. Pista e Spyder. E fazer ficar elegante. Esse carro ficou elegante, sabe? Eu sou muito fã de Ferrari vermelha. Todas as cores, mas eu gosto muito, ainda mais das versões semipistas vermelhas. Eu acho que cai muito bem no carro. Mas essa daqui, sem dúvida, foi a pista mais bonita que eu já vi, sabe? Ficou elegante. O que é uma coisa que é difícil numa pista, sabe? O carro é muito agressivo. Ele tem rasgo de tudo que é lado. Ele tem spoiler de tudo que é jeito. Ficou extremamente elegante. E aqui, ó. Deixa eu abrir a tampa de porta-mala desse carro. Vocês podem ver, ó. Olha como é a versão extrema. É tudo fibra de carbono aqui. Você vê que não tem clear coat. Não tem nada. Não tem nada. É basicamente a fibra de carbono aí pra alívio de peso. E o incrível, ó. Olha aqui. Blue America com gridio Cobura e roço Corsa, que são as faixas, sabe? Se vocês acham que vocês já viram placa de Ferrari com opcional, eu vou apresentar pra vocês essa daqui. Olha a quantidade de opcional que esse carro tem. É um negócio surreal, galera. Um, dois, três, quatro, cinco linhas. Geralmente, tem muita Ferrari que ela só tem uma linhazinha aqui com os opcionais. Eles tiveram que mudar a fonte do computador pra uma letrinha menor pra poder caber. Porque é um negócio absurdo. Pra quem não sabe, esse programa de customização da Ferrari chamado Tailor Made ou Atelier é basicamente pra ele poder fazer todas as vontades do dono. Então tudo que tá fora da curva de projeto, de combinação, de material, a Ferrari te possibilita nesses programas. Aí eles chamam de Tailor Made pro mercado americano e pro mercado europeu. Eles acabam chamando de Atelier. É simplesmente nomes diferentes pra mercados diferentes. Mas é basicamente a mesma coisa. E esse carro aqui, dono, realmente, colocou tudo de opcional. Nível máximo. Nível máximo. De muito bom gosto, sabe? Espetacular. Simplesmente espetacular. Porque, galera, agora eu quero saber de vocês. A opinião de vocês. Entre essas duas. 488 Pista Spyder ou 488 Pista Pilote? Vocês já pensaram? Já escreveram aqui embaixo? Agora eu quero uma mais difícil. Vídeo de amanhã. Eu vou sair andando com um desses carros. Acelerando. Câmera na cabeça. Câmera no escapamento. Que carro vocês querem ver? Porque eu, literalmente, o carro que vocês mais me pedirem, deixo aqui embaixo. Vai ser o carro que eu vou gravar pra vocês. Então, galera, novamente, eu só tenho a agradecer demais a força e audiência a todos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Grande abraço. Muito obrigado, Júnior, por ter aberto as portas de casa e me receber tão bem. E tá proporcionando essa experiência pra todo mundo aqui. Então, deixa aqui embaixo também. Obrigado, Júnior, porque esse vídeo realmente merece. Novamente, muito obrigado pela força e audiência a todos. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Sai da frente que o bicho é brabo. Tchau. Tchau.